Música Dona Elizabeth, a senhora tem vivido experiências maravilhosas com Deus, colocando em prática as direções que a senhora tem recebido do Ministério Mudança de Vida. O que aconteceu recentemente? Então, nos 52 dias eu estava orando pela minha neta, que ela é especial, e precisava de uma cirurgia, a perninha dela estava ficando torta. E eu orei os 52 dias só por ela. Aí, no propósito da mudança lá, também orei por ela. E nesse propósito, agora que nós terminamos, eu não coloquei o nome dela. Eu esqueci, não coloquei. E aí, passou. Aí, quando foi segunda-feira passada, vai fazer oito dias, meu neto ligou e falou, vó, a Júlia vai fazer cirurgia. Aí eu falei, como assim? Ele falou, a cirurgia dela saiu. Então, eu vim do autoestimunho para falar para o pessoal que a gente esquece, mas Deus não esquece. Ele não esquece. Ele não fala. E aí, eu fui agradecer, né? Fiquei assim, meio apreensiva, mas fui, conversei com ele, entreguei ela na mão dele. Falei, olha, senhor, o senhor é o melhor dos médicos. O senhor cuida da minha neta. E ele cuidou. Porque a cirurgia foi três horas de cirurgia, e ela está bem, está se recuperando. E, mais uma vez, eu digo, ele começou a obra e ele vai terminar, porque o fé que eu tenho nele, minha neta vai andar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A senhora também me disse que tinha um problema no pé. É. Um esporão, chamado esporão. E também eu pedi a ele para tirar as dores, né? E já tem uns seis meses que eu não estou sentindo nada. Já vim, ajudei na obra, fui embora feliz, cansada e não senti dor nenhuma. E isso a senhora tem feito constante. Constante a senhora está ajudando a limpar as cadeiras, limpar o templo, lavar os banheiros. A senhora está aqui. Sempre. Sempre que eu posso, eu venho aqui. Feliz. Feliz e abençoada. Em nome de Jesus. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? Agora, tudo na minha vida. Eu não sei ficar sem vir aqui. O dia que eu não venho, está faltando alguma coisa. Eu não sei ficar sem vir aqui.